Bem-vindo ao canal Pada, o OnePlay quem fala com vocês é o Padão, e galera é o seguinte, a treta hoje foi forte, a treta começou pesada hoje e vou explicar tudinho aqui, a treta entre Epic Game e Apple e depois agora virou Epic Game, Apple e Google a briga vai ser muito feia, mas vamos lá, vou explicar, não sei se é realmente uma briga, mas vocês vão entender vamos lá, não é o seguinte, hoje Epic Game resolveu lançar o Fortnite Mega Drop, é, o que é isso? É o seguinte, é a loja de venda de V-Bucks e de itens bom, eu não tenho o celular, então vocês são itens, mas eu sei que é V-Bucks, V-Bucks eu tenho certeza que é a venda de V-Bucks diretamente ao consumidor, dando um bypass na Apple e na Google então por exemplo, vou botar aqui na tela a imagem para vocês verem, mas quem usa o celular para jogar Fortnite, quem compra sabe como é que é? Quando o cara vai comprar o V-Bucks, ele utilizava a Apple, ele pede para comprar V-Bucks e utiliza a Apple ou a Google, aí a Google vai e joga na conta dele, porque a conta do, a conta Epic está vinculada ao celular dele está vinculada à conta da Google e Apple, não é assim? Beleza, mas nesse processo, a Google e a Apple levam 30% dos V-Bucks então se você comprou 10 reais de V-Bucks, é um exemplo, 10 reais de V-Bucks, a Google e a Apple levaram 3 reais nessa transação mas você imagina isso aí de milhões de pessoas, é muita coisa o que a Epic fez? Cansado desse negócio, ou não, ou isso foi uma jogada, não sabemos ainda ela lançou o tal do Fortnite Mega Drop, que é o seguinte, você pode escolher comprar pela Apple no iPhone aparecia Apple ou na Google aparecia Google você pode escolher, como você está vendo na tela aí, comprar pela Apple Store ou comprar diretamente pela Epic e aí tinha um desconto pela Epic, então por exemplo, se você pagasse 10 reais pela Apple pela Epic você pagaria 8, óbvio que todo mundo iria comprar pela Epic, diretamente com a Epic ou quase todo mundo, né? Muito bem, aí foi todo mundo, achou isso ótimo, ótimo não deu, sei lá, não deu 5 horas, vem a bomba, exatamente isso daí, que vocês estão ouvindo aí na internet a Apple Store removeu Fortnite da lista de jogos removeu, simplesmente baniu, excluiu o Fortnite, porque diz que ele não pode fazer isso quer dizer, a Apple não está só satisfeita em ganhar uma comissão na venda dos jogos cada transação dentro do jogo tem que ser por dentro da loja dela também então a Epic Game foi... a Epic Game já sabia que isso ia acontecer eu acho, minha opinião aqui, eu acho que ela já sabia, mas ela foi... o Fortnite foi removido quando foi removido, o que a Epic fez? cara, acho que ela já estava com o negócio pronto, entrou com um processo contra a Apple mas parece que a Epic já sabia que isso ia acontecer, eu já tinha sido avisado, eu já imaginava e ela já tinha pronto, porque ela entrou exatamente no tribunal contra a Apple simplesmente dizendo que isso é monopólio, olha que loucura olha que loucura, que isso prejudica o livre comércio, etc, etc, etc a briga vai ser feia, aí passaram-se duas horas, bum, pronto foi removido também da loja da Google quer dizer, aí ela entrou com um processo contra a Google também mas aí, o que aconteceu? Não sabemos se isso já estava pronto ou se os caras são tão bons a ponto de conseguirem fazer isso tão rapidamente a Epic lançou uma paródia, que tem a ver com o que eles estão processando a Apple um curto intitulado 98 Fortnite quer dizer, lembra daquele comercial, não sei se vocês conhecem, o comercial da Apple aquele icônico que vê uma mulher e atira uma marreta na tela contra o grande irmão, que é o Big Brother, que é o cara que dominava a tela ficava falando para as pessoas e ele simplesmente dizia o que as pessoas tinham que fazer era isso a Fortnite está dizendo que agora ele está lutando contra o grande irmão e o grande irmão é a Apple vamos ver aqui esse comercial esse comercial do Fortnite, essa paródia da Fortnite, vamos ver hoje, nós celebramos o aniversário do Platform Unification Directives por anos, eles têm nos dão suas canções, seu trabalho, seus sonhos em exchange, nós tomamos nossa tributa, nossa profitação, nossa controle esse poder é nosso e nosso nome nós vamos prevale bom, tá aí a paródia, vocês viram, é o seguinte a situação é ruim para todo mundo e é boa para todo mundo, é bem antagônico o negócio por quê? porque é ruim para todo mundo porque simplesmente agora quem quiser baixar o Fortnite não vai conseguir nem no Android, nem no iPhone e aí sim existe um, vamos dizer, um monopólio dessas duas empresas que detêm os softwares do telefone, né não tem muito jeito, não tem muito para onde correr e a Apple perdeu dinheiro apesar que, bom, são milhões de jogadores pelo mundo com esse dinheiro ela vai perder bastante e a Google também vai perder bastante dinheiro com isso e a Apple também vai perder bastante dinheiro mas a Apple talvez queira se livrar desse negócio porque para ela ela acha que talvez não vale a pena ela vai dar um outro jeito? cara, ela vai dar um outro jeito ou não, vai voltar a seu queira e vai deixar para lá essa briga porque na verdade ela continua ganhando dinheiro mas é melhor para quem? é melhor para nós consumidores quanto mais tiver briga pela concorrência para saber quem vai pagar menos ou quem vai cobrar menos nós vamos pagar menos é para a gente, é melhor galera, tem mais um fator aí que o pessoal levantou na internet será que isso tudo não é um mero marketing da Apple? que Apple gosta de fazer essas coisas mas eu não sei se é... é porque falaram assim ah, mas ela já tinha o comercial a paródia da Google pronta talvez ela já estivesse pronta por outro motivo ou simplesmente eles têm zilhares funcionais para eles fazerem isso aí rapidamente talvez não seja tão difícil assim uma coisa é você produzir um vídeo uma animação outra coisa é você tirar os bugs e fazer um jogo são coisas completamente diferentes mas eu não sei se a Epic Game iria fazer isso de propósito para poder... será? ela ia perder milhões de jogadores via mobile por uma mera campanha de marketing? cara, não sei ah, não sei se ela tiver combinado com a Apple e com a Google mas será que ela ia fazer isso? porque olha só, só dela ficar 24 horas sem o jogo na loja das empresas ela já perde uma grana absurda imagina o marketing o custo desse marketing está muito alto eu acho que... eu não sei não levantaram isso na internet mas eu tenho minhas dúvidas pode ser que sim mas eu quase tenho toda certeza que não vamos ver o que vai acontecer mas por enquanto está todo mundo em possibilidade de baixar Fortnite e a briga continua Epic contra Google e contra Apple vai ser linda essa briga se você gostou desse vídeo deixa aqui seu like não esqueça de se inscrever aqui no canal não esqueça de me seguir no Twitter Facebook, nas redes sociais tamo junto até o próximo vídeo valeu eu fui E aí O E a vida aqui faz melhorar